Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa em nome da presidente Flávia, em nome do meu amigo Borrego, líder do governo, os demais vereadores, a todos os assessores que se fazem aqui presentes, aos professores, um abraço especial para vocês. E podem contar comigo, como eu falo sempre, em todas as sessões, essa situação é nossa, não é só de vocês, não, é nossa. Que Deus abençoe. Bem, infelizmente, o vereador Gustavo se fez ausente aqui no plenário, mas eu vou responder, vereador, para você. Depois você faz um replay e dá uma olhada no vídeo. O vereador usou aqui em plenário dizendo que eu faltei com respeito, não é? Mas eu acho que ele deveria fazer uma reflexão do comportamento dele aqui em plenário, inclusive falando da minha vida pessoal, que eu acho que a gente tem que tratar da vereança e não da vida pessoal, da conduta dele, da ética dele, que, inclusive, eu coloquei na sessão passada, falando da conduta e da ética do vereador Rafael, que desde o início da campanha que a gente vem tendo esse comportamento de ética, que faz a oposição, como os demais vereadores também, que faz a oposição deles de forma tranquila, sem precisar atingir nem ferir. Mas o que me chama muita atenção, gente, da fala do vereador Gustavo, que é as mesmas coisas que eu ouvia da gestora passada, da tia dele, o mesmo comportamento, só que o recado vem exatamente igual. Os pontos e as vírgulas, exatamente igual. Então, eu não estou aqui para estar debatendo, se ele não aceita ou ela não aceita que eu esteja aqui. Não são eles que vão decidir isso, estou aqui porque Deus permitiu, entendeu? Então, sim, vereador, o senhor depois vai ouvir na sessão que o senhor se ausentou aqui, que o senhor tem que mudar a sua postura e a sua conduta. E tudo que eu falo aqui, eu tenho evidências para falar, entendeu? Mas já vi que eu virei pauta de toda quarta-feira, já virei sua pauta, toda quarta-feira eu faço parte da sua pauta. Mas é isso mesmo, as perseguições eu sofri durante toda a campanha, isso só faz me fortalecer a cada dia, porque eu estou aqui, se eu estou aqui, é como eu falei, repito, é porque Deus permitiu, com a ajuda aí, graças a Deus, da minha família, dos meus amigos, e estou aqui para fazer o meu trabalho, porque o meu compromisso é com o povo. E vamos falar aqui do que interessa hoje. Eu tenho um projeto aqui, que o vereador Marcelo foi muito assertivo no ofício dele, falando de atividade essencial. Então, o meu projeto hoje, número um, é falando justamente da prática de atividades físicas, como atividade essencial. Então, assim, as pesquisas apontam que as atividades físicas, de maneira regular, e com uma duração não tão extensa, é muito benéfica para o corpo e a mente, principalmente para a população identificada, com maior risco, ou seja, que apresentam maior chance de desenvolvimento e condição grave ao COVID-19. A realização de treinos de forma orientada e com constância tem demonstrado uma melhoria em função imune. Então, gente, para a gente ver o quanto é importante a atividade física, oportunizando uma maior reatividade no organismo contra a doença, ou seja, que o organismo esteja mais preparado contra o COVID-19. Então, eu espero aí contar com o apoio de todos vocês com esse projeto, e dizer para vocês também que tem meu total apoio na indicação de vocês. Viu, Marcelo? E estamos juntos aí, porque eu acho que o trabalho aqui tem que ser feito em equipe, e com respeito, que a palavra respeito é uma palavra tão forte, não é verdade? Então, vamos respeitar cada um aqui, um ao outro, se abraçar, porque o momento que estamos vivendo aí, do COVID, o povo precisa de mais amor, ou seja, as pessoas precisam de mais amor no coração. Encerro as minhas palavras, agradeço ao presidente pela oportunidade, que Deus abençoe a todos vocês, e um forte abraço.